Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo no canal do Mudamos para América e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, sobre a hierarquia das necessidades. Algum de vocês aí que está assistindo esse vídeo agora se considera autorealizado? Solta a vinheta e a gente vai falar bastante sobre isso. Bom galera, hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto muito legal, que me fascinou quando eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre ele, que é sobre a hierarquia das necessidades. Vocês já ouviram falar numa pirâmide chamada Pirâmide de Maslow? Sobre ela que a gente vai falar hoje para a gente considerar, para a gente entender como chegar na tão sonhada, na tão almejada autorealização. Mas o que é autorealização? Se a gente for converter em uma outra palavra, a autorealização pode ser considerada sim um sucesso. É isso, sucesso pleno. Se nós formos pegar aí caras de sucesso que estão em voga hoje em dia, que estão em evidência hoje em dia, como o Jeff Bezos da Amazon, se nós formos pegar aí o próprio Elon Musk da Tesla, se nós formos pegar esses caras, esses caras com certeza vão estar dentro de um grupo muito seleto que se consideram autorealizados. Aqueles caras que estão no mundo pleno, vamos dizer assim, no sucesso. Vamos entender um pouquinho então sobre a Pirâmide de Maslow, que é muito bacana se a gente entender nível a nível dessa pirâmide tão estudada antigamente por esse cara chamado Maslow. Ele considerou que o primeiro nível, se eu vou colocar na tela para vocês agora, ele considerou que o primeiro nível é sim o nível mais importante dessa pirâmide até chegar na escalada da autorealização. Então no primeiro nível, vocês estão vendo na tela aí agora, é o nível da fisiologia. É isso aí. O nível da fisiologia, galera, nada mais é do que a necessidade que nós temos de comer, a necessidade que nós temos de dormir, a necessidade que muitas vezes nós temos de beber um simples copo d'água. Essa necessidade é a necessidade básica do ser humano, é a necessidade que todo mundo tem. Então como que eu vou conseguir me empenhar? Como que eu vou conseguir passar para o segundo estágio com fome? Como que eu vou conseguir passar para o segundo estágio se eu estiver com muita sede? Então vocês estão vendo que nós vamos começar uma caminhada agora até chegar no topo dessa pirâmide para que vocês entendam o que é a autorealização segundo de novo esse camarada chamado Maslow. Ok? Então vamos agora para o segundo estágio para vocês entenderem que legal que é essa estrada, essa caminhada. No segundo estágio então, eu vou colocar na tela para vocês aí, é o estágio da segurança. Olha só, essa segurança é bacana e é legal dizer que ela não é só uma segurança física. Ela é uma segurança que está aqui, pessoal. É uma segurança que está na cabeça da gente. É uma segurança psicológica. Então se nós não tivermos aquela segurança de sabermos que nós conseguimos, por exemplo, manter uma família, se nós conseguimos nos manter, essa segurança sim, ela é muito importante. Lembre-se que a gente não consegue passar por um terceiro estágio se a gente não tiver com essa segurança plena. Se a gente não conseguir dormir à noite, tranquilo, sabendo que, por exemplo, a gente consegue pagar o aluguel da nossa casa. Se a gente não consegue pagar as contas no final do mês, se a gente não consegue passar e pagar a escola do filho, a gente não consegue passar de nível em busca do autoconhecimento, em busca do sucesso. Faz todo sentido, porque uma vez que a gente consiga passar por esse estágio, de estar tranquilo, de conseguir pagar todas as nossas contas em dia, por exemplo, a gente consegue realmente almejar, almejar o terceiro estágio dessa pirâmide, chamada pirâmide de Maslow. Vou mostrar pra vocês agora na tela qual é esse terceiro estágio em busca do autoconhecimento, em busca do sucesso. Dá uma olhada só aqui. Aqui é a parte que entra o relacionamento, é a parte que entra o afeto, é a necessidade que a gente tem, que o ser humano tem de ser amado e de poder amar. O sentimento que o ser humano tem de poder dar carinho e de receber carinho por alguém. Então aqui entra na terceira parte da pirâmide, a parte do relacionamento e do afeto. Sem esse quesito tão importante, a gente com certeza não vai conseguir passar de nível. Se a gente conseguir aqui pegar alguns exemplos, a gente pode entender o porquê de muitos e muitos casos, por exemplo, de gente de sucesso que cometeu o suicídio. Não é uma coisa legal da gente comentar, mas é uma coisa que existe e acontece todos os dias por esse mundão, por esse mundão afora. Então se a gente for considerar que a pessoa teve as necessidades fisiológicas dela, se a pessoa teve segurança, por exemplo, financeira, mas aí quando ela passou de nível, ela começou a sentir o quê? A necessidade de amar e a necessidade de ser amado. A necessidade de conseguir e poder dar carinho pra alguém, a necessidade de poder realmente ter afeto e isso sim acaba muitas vezes matando uma pessoa aos poucos e o que leva infelizmente a causar um grande número de suicídios pelo mundo afora, porque essa pessoa quando ela chegou nesse estágio, ela não estava preparada. Faz sentido? Faz, né? Então olha só galera, antes da gente continuar e chegar no topo da pirâmide de Maslow, eu queria que vocês se inscrevessem no canal, porque aqui no canal do Mudamos Pra América a gente fala sobre muito negócio, a gente fala sobre business, a gente fala sobre o empreendedorismo aqui nos Estados Unidos e muito mais, tá bom? Combinado? Só clicar aqui embaixo, é rapidinho, não custa nada, não dói no dedão, é só colocar, se inscrever no canal e aí a gente vai agora avançar pro quarto nível. Qual que é o quarto nível dessa pirâmide? Vamos ver qual é? Olha só aqui, autoestima. É isso mesmo, se o camarada chegou até esse nível de ter a autoestima, ele sim, ele está chegando muito perto do sucesso, do topo da cadeia, do topo da pirâmide de Maslow. O que é autoestima nesse sentido aqui? Quando o camarada já conquistou tudo na vida, vamos dizer assim, ele precisa ter a autoestima dele, ele precisa ser sim reconhecido, ele precisa ler no jornal de manhã, apareceu o nome dele, ele precisa acessar a conta do Twitter dele e ele vê que ele tem milhares e milhares de comentários, ele precisa ver que quando ele tiver alguma reunião, algum encontro com empresários, vai ter uma série de pessoas querendo falar com ele, muitas vezes até pedindo alguns autógrafos. isso sim é reconhecimento e para que a pessoa tenha autoestima dela elevada, é fundamental que essa pessoa tenha reconhecimento. Esse camarada a gente pode de novo pegar algumas pessoas famosas aí, como a gente pode colocar de novo o Elon Musk, esse cara com certeza ele tem esse tipo de problema, quando alguém vai procurar ele, com certeza é difícil de marcar com ele, é difícil de agendar uma reunião com ele, porque esse cara com certeza tem essa autoestima dele, muito elevada por todo o caminho que ele percorreu, até o estágio que ele está hoje, que com certeza é o estágio do sucesso. Claro, quando a pessoa atinge esse nível, a pessoa está tão pronta, mas tão pronta para atingir o sucesso pleno, que ele também tem muitas vezes o poder de conseguir ver o sucesso em outras pessoas, ele também consegue enxergar isso com olhos diferentes, porque não é à toa ele conseguiu chegar nesse estágio. Então por isso muitas vezes que as pessoas brincam que dinheiro chama dinheiro, não é bem assim pessoal, muitas vezes o dinheiro chama dinheiro com toda a competência que fez aquela pessoa chegar até aquele estágio. Então se ela com certeza tem dinheiro, ela vai atrair mais investimentos, mais dinheiro, porque ela sabe lidar com as situações do dia a dia e com os problemas. Não é à toa, ela chega nesse estágio de número 4 da pirâmide de Maslow. Mas Alessandro, qual é o último estágio? O estágio do autoconhecimento. Como que a gente faz para chegar no último estágio? Eu também quero atingir o sucesso. Como que eu faço para chegar até lá? É muita gente que chega nesse último estágio? Eu vou mostrar para vocês na tela agora qual é o último estágio e eu vou dizer para vocês seguindo um estudo que foi feito aqui nos Estados Unidos na época que o Maslow estava fazendo essa pirâmide, quantos por cento da população americana fica na última cadeia dessa pirâmide. Vamos dar uma olhada aqui? Olha só. Sim, é o estágio da autorrealização. Esse é o estágio que a pessoa se considera plena. Esse é o estágio que a pessoa realmente diz para o mundo em alto e bom tom, dizendo que realmente ela alcançou o sucesso. Se a gente for considerar todos os passos dessa pirâmide, a gente consegue imaginar que a grande maioria, a massa inteira fica apenas no primeiro nível, que é o nível da sobrevivência. É o nível que a pessoa primeiro precisa cuidar das questões básicas para que ela pelo menos consiga se alimentar e tomar um copo d'água. Se a gente for considerar, a grande maioria da população vai ficar entre o primeiro e o segundo estágio. Então, será que é fácil chegar no último estágio dessa pirâmide? Será que é fácil percorrer um caminho desses e chegar onde os grandes empresários, os grandes nomes do mundo estão? Eu posso dizer com toda certeza que não. Porque lá nas antigas, lá nas antigas, quando ele fez o estudo, o Maslow considerou, entrevistando as pessoas e fazendo todos os estudos dele, que apenas 1%, 1% de toda a população americana conseguiu atingir o estágio do sucesso. Então, se você que está assistindo esse vídeo aí está vendo que não vai conseguir chegar no último nível, pelo menos por enquanto, não fique cabisbaixo. Isso é assim mesmo e a gente está nessa luta, nessa jornada chamada vida, para que a gente consiga, assim, chegar o mais próximo desse topo da cadeia da pirâmide, o mais próximo possível. É claro, a gente vai ter que ter todos os cuidados que a gente falou para escalar essa pirâmide. Por exemplo, conseguir ter um relacionamento legal com as pessoas, conseguir ter alguém para amar, alguém para ser amado, muitas vezes constituindo uma família, casando, tendo a autoconfiança, tendo a segurança e, obviamente, tendo toda a parte ali das necessidades físicas supridas. Se a gente conseguir dosar o passo a passo, com certeza, se a gente não chegar lá no topo e fazer parte desse 1%, a gente vai chegar o mais próximo possível. E eu acho que é isso que a gente tem que almejar. A gente vai focar sempre no topo, mas essa escalada, ela também é gostosa. Concordam comigo? Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Um vídeo um pouco diferente e eu espero que realmente vocês tenham gostado. Me digam aqui embaixo se vocês gostaram. Eu faço mais vídeos assim para vocês. De certa forma, esse vídeo é um vídeo motivacional, onde eu quero dizer para vocês que sim, todos nós estamos dentro dessa caminhada. Alguns no estágio mais baixo, outros em estágios mais acima, mas todo mundo curtindo o seu momento em cada etapa dessa pirâmide de Maslow para que a gente consiga almejar e chegar no topo da cadeia. Meu nome é Alessandro Abel, aqui do canal Mudamos para América. Espero mais uma vez que vocês se inscrevam. comentem aqui no vídeo e compartilhem com o maior número de pessoas que vocês puderem. Nos sigam no Instagram também, aqui embaixo todos os nossos links. God bless America e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri